Crianças de 0 a 2 anos ou mais que têm dificuldade para dormir. Dorme quando deveria estar acordado, fica acordado quando deveria estar dormindo e atormenta os pais. Crianças que não querem comer de jeito nenhum a não ser besteiras, guloseimas e que têm problemas de saúde. Crianças com baixa imunidade, jovens perdidos, ansiosos e com tendências cada vez mais autodestrutivas como auto mutilação e assim por diante. Você já ouviu falar de algum desses problemas? Você tem filhos, filhos, seja de qualquer idade? Se você tem ou conhece a gente que tem, fica comigo até o final desse vídeo. Eu trouxe hoje um convidado especialíssimo que você já deve conhecer e nós vamos falar um pouquinho sobre esses flagelos que hoje em dia destrói milhares de famílias, milhares de pais e infelizmente milhares de crianças e jovens. Solta a vinheta, João. Eu sou Ivan Maia e esse vídeo eu fiz especialmente para pais, mães, avôs e avós que ainda se preocupam com a saúde e com a vida dos seus filhos e netos. Eu trouxe aqui o doutor Fausto. Ele é um pediatra lá da cidade de São Paulo. Ele atende em consultórios, atende também em postos de saúde e a especialidade dele, já disse tudo. Eu gosto muito de conversar com ele, já tenho vídeos com ele aqui no meu canal e na minha fanpage também. Se você estiver vendo pelo canal, eu vou colocar os cards aqui em cima e você pode ver. Se você estiver vendo na fanpage também você pode procurar, não tem problema, nós estamos sempre por aqui e nós sempre gostamos de falar sobre a vida, sobre as famílias, sobre os filhos e pais e assim por diante. Doutor Fausto, seja muito bem-vindo mais uma vez, prazer em recebê-lo aqui. Por favor, fale um pouquinho para nós sobre um pouco desses casos que eu falei. Você ouviu muito desses casos? Deu disso que eu falei, crianças, adolescentes, jovens. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. No dia a dia a gente consegue notar alguns problemas que são mais frequentes, porém são segmentados pela faixa etária. Então, o pediatra quando vai fazer uma consulta, ele avalia vários tópicos. A gente vê se a vacina está atualizada, como que está a dieta da criança, o desenvolvimento neuropsicomotor e por aí vai. Falando especificamente de uma forma abrangente nas faixas etárias, principalmente na parte alimentar, quando a gente fala da alimentação, nos primeiros seis meses de vida, que é o bebê, que a gente chama de lactante, esse bebê geralmente tem um dos maiores problemas seria o desmame precoce. Então, a mãe tira do peito antes do tempo adequado ou a mãe sofre com a criança que tem muita cólica ou muito gorfo, que a gente chama de refluxo. Então, esses são os três pontos realmente que pesam nessa primeira faixa etária. Quando a gente pega dos seis meses até dois anos, que ainda é os lactantes, aí chega a parte da introdução alimentar. E aí onde as mães mais pecam é na qualidade da alimentação. Então, a gente pensa em mães que introduzem as guloseimas ou os danones ou os refrigerantes de forma muito precoce. As bolachas de maizena, os polvilhos. Então, aí é o segundo momento que a gente tem o problema do risco da obesidade infantil. Quando a gente entra já na fase pré-escolar, que seria dos dois aos cinco anos, a gente já tem um outro tipo de problema, que são as mães que reclamam que a criança passa a comer pouco. E quando a gente entra na fase da adolescência, são aquelas, a faixa etária em que acontece um desregramento, não só na qualidade alimentar, como no horário. O adolescente, geralmente, pula o horário de refeição. Ele, muitas vezes, não toma café da manhã, por exemplo, e só vai almoçar e jantar. Então, em cada faixa etária, a gente tem uma experiência diferente. E isso tem, encurte em orientações peculiares diferentes. Então, aí, por isso que eu acho que, dependendo da situação, a gente vai ter que realmente falar especificamente para aquele público de lidar de pessoas. Agora, eu digo uma coisa, seu pai era médico. Era médico. Será que seu pai, quando ele começou a clinicar, com quantos anos? Nossa senhora, ele era muito jovem. Não vou te dar precisão, mas deveria ter sido nos anos, se não me falha a memória, anos 80. Ok. E ele era pediatra também? Pediatra também. E você acha que no tempo dele, quando ele, há tantos anos, ele tinha essas mesmas questões, o desregramento e tudo, e será que era igual? É, algumas, poucas coisas nesse quesito de alimentação, poucas coisas mudaram. Parece que, pelo menos nisso, o perfil se mantém. Parece que as queixas são atemporais. Mas, algumas coisas mudam como conduta médica. Então, na época dos anos 80, era muito comum, por exemplo, numa substituição do aleitamento materno, o médico pedir para diluir o leite de vaca com a água. E hoje, a gente sabe que isso aumenta muito o risco de complicações, ou de anemia, ou de desnutrição. Então, hoje, por isso que existem as fórmulas infantis. Então, as queixas pouco mudaram, mas as condutas houve uma certa evolução. Agora, veja bem, dos casos que vêm, das diversas faixas etárias, quais os pontos em comum que você encontra? O problema está mais na criança, ou o problema está mais no pai e na mãe, na maneira que criam as crianças? Falando de uma forma geral, geralmente, existem pontos específicos que acabam complicando a orientação médica para os pais. Um problema muito grave, que eu consideraria isso vale para qualquer situação, é os pais compararem muito seus filhos com outros. Seja com os irmãos, seja com os primos, seja com os sobrinhos ou com amigos. Isso é um erro muito grave, porque cada criança é um indivíduo e ela tem um desenvolvimento peculiar. A gente sempre fala que a gente compara ela com ela mesma. Então, consulta a consulta, a gente pede para nunca comparar um com o outro. A gente compara a criança com ela mesma, se ela está evoluindo. Outro problema que a gente considera grave, além dessa comparação, é os pitacos que acontecem dos familiares. Muitas vezes, muitas vezes, tias, avós, acabam introduzindo a alimentação de forma não autorizada pelos pais. Ou, às vezes, até estimulando a se utilizar. Ai, dá um pouquinho de água, dá um pouquinho de chá, porque ele está com vontade. E acaba estragando a qualidade da alimentação da criança. E, às vezes, é um caminho sem volta, porque aí a criança, uma vez que ela entrou em contato, ela conheceu o alimento, ela vai ter preferência por aquele alimento. Então, os problemas de um âmbito geral realmente caem na influência dos adultos que convivem com os pais e também a comparação com as crianças da mesma faixa etária, que também é um erro grave, até para a autoestima dessa criança com o passar da idade. E veja, pessoal, se você não sabe o que é autoestima, é importante você saber o seguinte. Quando você nasce, e seus filhos não são diferentes, você nasce com três irmãs gêmeas. Uma delas, e eu tenho muito vídeo aqui, se você estiver assistindo no YouTube, tem muitos vídeos aqui no meu canal falando disso. Das três irmãs gêmeas, da autoestima, da autoimagem, da autoconfiança. Você veja, autoimagem é a maneira como a criança vai se ver, e isso ela pega dos pais, logo na tenra infância. Então, quando você começa a comparar a criança com outra, seja um irmão, seja um filho de outras pessoas, o que acontece? A autoimagem dela fica abalada, porque ela passa a não gostar daquilo que ela vê, de quem ela é. Quando ela não gosta daquilo que ela vê, ela também, então a segunda irmã gêmea fica abalada também, que é a autoestima. Ela passa a não gostar, então, por exemplo, ela não tem uma boa imagem de si, ela passa a não gostar de quem ela é. Ela passa a querer ser diferente, a querer ser como aquilo, aquele que estão comparando com ela. E aí, a terceira irmã, que é a autoconfiança, vai embora, não tem por onde. Então, já destrói muitos adultos que você vê hoje, fracassados, deprimidos, hesitantes, inseguros, infelizes do casamento, fracassados na carreira, muitos deles encontram origem na infância. Eu falo isso para você porque há 22 anos eu trato pessoas. Eu não sou médico, mas eu sou terapeuta. E eu vejo isso, muitas vezes a causa está na infância. E aí, um dos meus mentores, ele diz o seguinte, na guerra da comparação, a autoestima nunca sai mesmo. Nunca. Quando alguém compara você e você aceita, e depois, na fase adulta, você mesmo cria o vício de se comparar com outras pessoas. O outro é melhor, não tem acreditado que a grama do vizinho é mais verde? E aí, o que acontece? A autoestima nunca fica ilesa. Troque a comparação pela admiração. Ao invés de você comparar seu filho com outros, faça com que ele se admire quem ele é. Admire. Eu tenho uma filha que tem cabelos encaracolados, e a outra tem cabelo liso. E às vezes, essa de cabelo encaracolado, ela diz, ai, meu cabelo é feio, eu queria ter um cabelo igual o da Laura. Eu digo, filha, seu cabelo é lindo. Seu cabelo é anelado, é lindo do jeito que ele é. Vocês duas são lindas, cada uma de um jeito. Ai, mas a Laura, ela tem a pele mais tal filha, cada um de nós tem uma pele. Isso aí é um trabalho, gente, que a gente tem que fazer diariamente, diariamente. Ó, os filhos, tá certo a gente dizer, doutor, que os filhos são plantas e nós somos os jardineiros? A gente tem que viver cuidando, regando, tirando as ervas daninhas e tal. Tá certo dizer isso? Tá certo, tá certo. Na verdade, a autoestima da criança, né, ela é construída dia a dia. E o poder da palavra que os pais têm sobre a criança acaba sendo muito forte. Isso pro resto da vida, né? Se a gente for pensar do que a gente lembra da nossa infância, muitas vezes a gente vai lembrar de algumas orientações que foram dadas pelos nossos pais. E isso no nosso subconsciente vai ficar impregnado e vai repercutir em todas as situações de comportamento, de regramento, né? E até de rotina e organização da vida. Então, o papel fundamental do pai e da mãe é justamente o que o Ivan pontuou. Que é você sempre colocar como admiração nas crianças. A gente nunca deve chamar uma criança de burra. A gente deve, no máximo, chamá-la de preguiçosa. Então, quando uma criança, ela tem um desempenho ruim na escola, ela fala o seguinte, Nossa, eu não vou conseguir porque eu sou burro. A gente tem naquela hora corrigir e falar exatamente isso. Você nunca foi e nunca será burra. Você é, no máximo, preguiçosa. Porque se você se dedicar, você é tão bom quanto o outro. Isso melhora muito a autoestima da criança. Então, o papel dos pais, aqueles pais que no momento de ímpeto ou de raiva, fala para o filho, Olha, eu não quis ter você. Você é burro. Ela não sabe o mal que está fazendo na cabeça e na autoestima dessa criança. Então, o cuidado que você tem que ter com a palavra dirigida para uma criança, ela é muito importante. Outro detalhe, hoje já foi comprovado que existe uma coisa chamada estresse tóxico. Então, existia uma época em que os avós falavam o seguinte, os avós falavam para os filhos, né? Deixe chorar, porque assim ele aprende. E hoje já está provado que no estresse tóxico, quanto mais tempo uma criança chora, menos conexões neurológicas ela faz. Então, isso diminui muito o desempenho intelectual e desempenho escolar da criança. Então, hoje, quando uma criança chora, é muito importante a gente já acolhê-la, reduzir o choro e depois orientá-la olhando olho no olho. A gente não precisa mantê-la chorando e nem passar a mão na cabeça por um erro que ela cometeu. Mas é nosso papel como pai e mãe, acalentá-lo, abraçá-lo, acalmá-lo e conversar olho no olho o que ele está fazendo errado. Isso fica como memória na criança de uma coisa muito mais saudável e que vai torná-la lá na frente muito melhor do que a gente está fazendo no dia a dia. Outra coisa muito importante é a seguinte, tem muito pai e mãe que quando a criança chora, né? E isso aí, muita gente ignora também, esse é um assunto que não dá pra gente entrar agora, não é só pra você entender. Existe o processo de mielinização do sistema nervoso da criança. Do momento que ela nasce e aquilo vai descendo pela coluna cervical e tal, o sistema nervoso dela, ele vai sendo mielinizado, é isso que eu falo, né? Mielinizado. Mielinizado durante bastante tempo. Então, veja bem, em cada fase você vai ter um perfil de criança. Então, por exemplo, vou falar das minhas. A Laura, ela tem um perfil, ela é mais oral, né? Não dá pra gente falar disso agora, mas são as cinco fases da mielinização. Então, a Laura era mais oral, predomina nisso nela. Então, por exemplo, quando eu dou uma bronca, principalmente eu, quando eu dou uma bronca um pouco mais firme, assim, ela chora, né? Os olhos dela amarejam, ela chora e tal. Então, eu nunca digo pra ela. Às vezes eu digo assim, poxa filho, não precisa chorar por causa disso. Uma causa tão pequena, filho, eu falo, guarde o seu choro pra quando você estiver machucada ou tiver uma decepção, se é que o papai não está falando por mal e tal. Mas eu não proíbo de chorar. E anteontem, por exemplo, a minha pequenininha, que ela não é muito assim, ela é um pouco mais diferente, mas ela acordou igual a gente. Não tem dia que você acorda com vontade de chorar? Eu, se você não se sente assim, talvez você já tenha morrido e ninguém tenha te avisado. Eu tô vivo e às vezes eu me sinto assim, anteontem foi assim, quebrou o chinelinho havaiana dela e ela tava em prantos. E eu ouvi, aquele choro sentido, subi e falei o que foi. E ela disse, ah, meu chinelo quebrou e agora esse outro aqui é pequeno e eu não tenho outro e tal e tal. Não, filha, mas o papai vai com você na loja, a gente compra. E aquele choro assim, aquele choro, eu abracei, acolhi ela aqui e falei, olha, você acordou com vontade de chorar? Pode chorar, depois o papai chorou uns dois, três minutinhos e passou. Não adianta dizer, engole esse choro. Pô, mas que frase é essa, não? Meus pais diziam isso pra mim, engole esse choro. Eu engoli esse choro durante muito tempo e na fase adulta, tive sérios problemas. Até eu descobri que não, o choro não é pra gente engolir. Choro é pra gente chorar quando a gente tem vontade, entende? Você já notou, você que tá nos assistindo, você já viu gente, doutor, que quando chora, ele se emociona, depois ele pede desculpa? Ah, desculpa, eu fiquei emocionado. Ah, desculpa, desculpa do quê? Por acaso você bateu na cara da pessoa pra pedir desculpa? Você se emocionou, puxa, é um traço fantástico seu. Se você assistiu um curso meu, você já assistiu vídeos meus, em que eu não só me emociono, eu choro mesmo, a voz embarga. Por quê? Emoção, gente, faz parte da gente, é um traço lindo do ser humano. Os psicopatas não se emocionam, eles não sentem nada. Que bom quando você se emociona. E isso é um legado importante pra deixar pros filhos também, né? Se orgulharem de serem emotivos, como você falou, ó, você não é burro, você nunca foi burro, não existe essa palavra, não sei por que as pessoas usam isso. É, ah, mas fulano aprende tão rápido. Sim, mas fulano, o cérebro dele funciona de um jeito, o seu funciona de outro. Existe um que é pretinho, o outro que é lourinho, o outro que é ruivinho. Assim como existem cores diferentes de pele, existe também funcionamento. Um gosta, tem mais facilidade pra música, o outro tem mais facilidade pra arte, o outro tem mais facilidade pra esportes e tal. Por que um é melhor que o outro? Não é esse o caminho, doutor, pra gente falar sobre isso? É, sim. Agora, pessoal, vocês já perceberam que não dá pra falar sobre tudo isso no vídeo de 15 minutos, né? Não dá pra gente pôr um vídeo de uma hora no YouTube também, tá certo? Fica cansativo pras pessoas. Então, vou fazer uma coisa. Você tem filhos? Você sente algumas dessas dificuldades com os filhos? Algum dos casos que nós falamos aqui, ele parece comum pra você? Então, faz o seguinte, se é o seu caso, escreve nos comentários pra mim, que idade tem seus filhos, se é homem ou mulher, e descreve pra nós quais são as dificuldades que você sente. Aí, eu prometo a você que nós vamos ler os comentários, e eu e o doutor Fausto, eu o convido pra fazer um outro vídeo, um pouco mais longo, e a gente vai dando orientações em cima disso. Não porque ele saiba mais do que você, ou porque eu saiba mais do que você. É que essa é a profissão dele, né? Ele faz isso todo dia. Se você é marceneiro, você mexe com madeira todo dia. Então, claro que você vai entender um pouco mais de madeira do que a gente, né? Porque você tá fazendo aquilo. Eu não sou médico, mas eu lido com o ser humano também todo dia. Então, a gente quer dividir um pouco dessa experiência com você. E os vídeos são feitos pra você. Só que se você não escrever nos comentários, a gente nunca vai saber, tá certo? Os dados das redes sociais do doutor Fausto estão na descrição do vídeo, também vão aparecer na tela. Eu ponho no primeiro comentário. Mas a gente só vai fazer outros vídeos se você quiser, se você tiver interesse. Não é de fazer vídeo por fazer, não é? Também o teu like é importantíssimo. Também o teu like ajuda o vídeo a chegar mais longe. Se você gostou, deixa aí o teu like. Compartilha também com gente que você conhece, que tem filhos e que passa por essas dificuldades. Mas é válido a gente dizer que dos casos que passam lá por você, você chutaria que quantos por cento seriam resolvidos com uma simples orientação dos pais, orientando-os no sentido de como fazer, o que não fazer, os cuidados a tomar e tal. Você chuta que a gente acabaria com quantos por cento dos problemas atuais aí? Mais da metade. 60% com a boa orientação dos pais, a gente consegue resolver sem medicação ou sem qualquer autoterapia. É realmente só a orientação e a organização do ambiente familiar. Está vendo, pessoal? Se eu falasse para vocês, se eu falasse para vocês quantos casos, eu que não sou médico, quantos casos me chegam de pré-adolescentes, na fase da puberdade, que se automutilam, que têm tendências autodestrutivas, que se enclausuram, que se tornaram antissociais e tal. E nós sabemos que isso é caminho aberto para as drogas e outras coisas. E se você acha que eu estou falando de maconha e cocaína, você está mais desatualizado do que eu poderia imaginar. Maconha e cocaína são coisas do passado. Hoje tem drogas sintéticas poderosíssimas e que, aliás, você deve saber, tem uma bancada aqui no Brasil de políticos que não valem a casca do feijão que comem, que estão defendendo a legalização das drogas. E caso você não saiba, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, do STF, nós já temos três votos a favor, no presente momento. Certo? Quando você estiver assistindo esse vídeo, é bom que você se oriente. Isso quer dizer o quê? Eles querem legalizar as drogas. Ou seja, querem destruir o pouquinho que está faltando. A herança que Lula e sua coca deixaram, agora eles vão dar um jeito de perpetuar isso para destruir você, sua família, seus filhos, seu destino. Se você não acredita em mim, use o seu cérebro, pesquise você mesmo, para não achar que é mentira minha, que eu estou falando isso para te influenciar. Nada. O assunto não é político, o assunto é você e a sua família. Mas vai depender de você, tá certo? Você tem direito de pensar como você pensa, nós não queremos tirar esse direito seu, nós estamos expondo, eu estou expondo a minha opinião. Nós estamos aqui de boa vontade. O objetivo desse vídeo é te ajudar. Doutor, palavras finais. Palavras finais, eu acho que o papel dos pais, eles têm que assumir a responsabilidade. O papel deles é fundamental para o destino do futuro da criança. As orientações, a educação, a gente fala que sempre vem dos pais. O ensinamento vem da escola. A escola ensina, os pais educam. A gente tem que lembrar disso. A gente não pode terceirizar a educação. A educação, os valores morais, o que é certo ou o que é errado, o uso de droga ou não, o uso de álcool ou não, a prevenção de doenças sexuais, o relacionamento com as pessoas, não confiar nos estranhos, isso é papel dos pais. Percebe, pessoal? Assim como é papel dos pais também, se o senhor concordar, nós podemos falar sobre isso, você ensinar a criança, desde pequenininha, como que ela se autoprotege dos abusos sexuais que ela pode sofrer. Como que ela faz com as partes públicas dela, como é que são os sinais de alerta. Infelizmente, muitos casos de abuso são feitos pelos próprios familiares ou amigos da família. É uma tristeza falar isso. E a gente precisa tomar cuidado para falar disso aqui no YouTube, que certas palavras, se o robô do YouTube ouve eu dizer, ele já quebra o alcance dos vídeos. Tem palavras que a gente não pode falar. Então, se esses assuntos te interessam, está aí uma gama de assuntos. Nós podemos fazer mais 20 vídeos, se você quiser, mas mediante o que você nos pedir. Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Eu te agradeço por assistir esse vídeo e também te desejo longos dias, belas noites e toda a felicidade do mundo. Até mais.